O que ele quer? Eu não sei. Disse para reunir seus seguidores mais íntimos e esperar. Esperar para quê? Por que não tem um pouco de paciência, Simão? Pedro. Meu nome é Pedro. Ele me chamou de Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Eu amo todos vocês. A maioria de vocês tem estado comigo desde o início. Mas agora as multidões são grandes demais para mim sozinho. E preciso de homens que levem minha palavra àqueles que precisam. Por isso vou escolher 12 homens. Que terão a autoridade da minha mensagem. Pedro. 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 Escolheu Pedro. João. João. E o irmão Tiago. Tiago! Tiago! Os filhos do trovão. André. Eu quero ir. Judas. Judas. Matheus. Matheus. Seja abençoado. Matheus. Tomé? Tomé? Não. Não. Felipe. Felipe. Bartolomeu. Olha, Bartolomeu. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu. Tadeu. Simão. Simão. Eu lhes dou autoridade sobre os espíritos impuros. Curem os doentes. Expulsem os demônios. Nada a levem com vocês. Só precisam das pessoas. Nem pão. Nem bornais. Nem dinheiro. Sua missão começa nesse mundo e será cumprida no próximo. Vocês são meus apóstolos.